Mais uma vez registrando os nossos passadores Beleza Estamos chegando agora aqui no São Bartolomeu Fazendo registro E a gente acompanhando aqui de perto O trabalho dos nossos passadores Esses guerreiros aí Que quando o pontão não está funcionando Vai no músculo mesmo No remo Valeu, força e honra A honra